Como escrever um número decimal em forma de fração? Basta copiar o número sem a vírgula. Nesse caso, nós temos 3 inteiros e 3 décimos. Vamos copiar aqui, 33. E vamos observar quantas casas nós temos aqui após a vírgula? Uma, então o denominador será o 10. Neste outro exemplo, 21 centésimos. Vamos copiar o 21 e observar quantas casas nós temos aqui após a vírgula? Duas, então vamos colocar o 100. Se fossem 3, mil e assim por diante.